Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso Senhor. Obrigada meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? E vamos fazer o que? Sarinha? Sabão caseiro de liquidificador. Isso mesmo meus amores. E a gente vai precisar de um litro de óleo usado, tá? Esse óleo aqui é o que eu vou fazer nas frituras e eu vou juntando, tá? Meus amores, vocês também podem juntar óleo para fazer sabão, fazer várias coisas. Então aqui tem um litro de óleo. ML, né? ML de água. Quantos ML? 150? 160 ml de... Desculpa meus amores. 160 ml de água. Isso, 160 ml de soda cáustica. Dessas assim, tá meus amores? E ela vem tipo uns pedaços de... Ela vem tipo assim, uns pedaços granulados. Pronto, os granulados. E a gente vai precisar de uma colher de sal. Não é necessário, é só se você quiser colocar um corante, tá? Eu vou colocar esse aqui, esse pouquinho de corante. Mas se você quiser colocar sem... Corante é aquele corante artificial que você compra nos lugares, o que vem no vidrinho. E o que que a gente vai fazer, meus amores? O sabão é muito fácil, prático, rápido e econômico. O que que a gente vai fazer? A gente, ó... O mesmo tanto que é da soda, é da água. Sarinha, eu quero te pedir um pouquinho pra você afastar pra lá. Porque a gente tem que ter cuidado quando vai manusear a soda, tá? A gente vai colocar aqui nessa vazia, tá? E aqui a gente vai colocar, meus amores, a água, tá? A gente vai misturar a água e a soda mais pra lá, via. Porque não terminei o processo não. Cuidado, tá, meus amores, quando você for mexer em soda. Tá, do certo? Ela vai... Então, meus amores, você mantém a distância do rosto, tá? Porque ela sobe um vapor. Tá, tá? Tá, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar ela, vai deixar ela desmanchar um pouquinho, pra gente desmanchar ela aqui no óleo, tá? Enquanto isso, eu vou tirando essas coisas daqui. Então, meus amores, agora a soda já desmanchou na água. A gente vai jogar essa soda aqui no óleo, tá? Aí, agora a gente vai levar aqui, ó. Pra liquidificar, a gente vai passar. E aí, agora a gente vai levar aqui no óleo, tá? Agora você deixa uns dois minutinhos. E ele vai ficar assim nessa cremosidade que vocês estão vendo. Aí, aqui você vai colocar uma colher de sal, tá? Colher de sal. E não é, né? Não é obrigado a colocar... Corante, mas eu vou colocar esse pouquinho de corante. Ó. Vou colocar essas gotinhas. Ó. E agora nós vamos bater mais uma vez. 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 E agora nós vamos bater mais bater mais uma vez. E agora nós vamos bater mais bater mais uma vez. E agora nós vamos bater mais bater mais uma vez. E agora nós vamos bater mais bater mais uma vez. Pronto, meus amores, o salão já tá pronto O que a gente vai fazer agora? Você que tiver aquelas caixas de leite, eu que não tenho Mas você pode reutilizar aquelas caixas de leite Que vem leite, aquele leite encaixa E você pode colocar dentro Eu como não tenho, eu vou usar uma dessa de kibor mesmo, tá? Ó, eu vou colocar aqui dentro desse sabão Vou colocar aqui, meus amores E quando ele estiver duro, no ponto de corte A gente volta, eu não sei se vai ser 24 horas Se vai ser um dia, dois dias, três dias Mas quando ele estiver pronto, a gente volta pra mostrar Como ficou a consistência do nosso sabão, tá? Então até mais Então, meus amores, olha como ficou nosso sabão de liquidificador Meus amores, esse sabão, ele é muito pesado Super, hiper pesado Eu fiz, ó, eu fiz ontem à noite, né? E quando amanheceu o dia, ele já tava no ponto, tá? Eu falei que eu ia ver quantos dias ia ficar pra endurecer Será um, dois ou três, né? Então, meus amores, ele endureceu super rápido Quando você faz, que você coloca no lugar Você pega assim na... Onde você deixou na embalagem, na vasilha Nossa, ele fica quente, quente, quente Não sei por que ficou naquela quintura toda Mas aqui tá o nosso sabão Eu vou agora desenformar aqui pra vocês verem, tá? Ó, ó o nosso sabão E agora, gente, eu vou pegar bem ali o coiso pra gente cortar o sabão Ele tá super pesado, ó Bem concentrado, bem duro, ó Bem duro, tá parecendo o queijo Então eu vou cortar bem aqui E já eu volto mostrando os pedacinhos já dele, tá, meus amores? Então, meus amores, eu cortei, ó Ui, Chuequinha, desculpa Eu cortei o sabão, ó Ele ficou bem consistente, como vocês estão vendo Bem duro, 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 duro mesmo Cortei os pedaços Então, meus amores, agora a gente vai fazer o teste Vou pegar o sabão aí A bucha tá limpa, ó Vou pegar um pedaço do sabão Para a gente lavar Pra você ver como é o espumador Ó, a gente vai pegar esse pedaço aqui, ó De sabão, ó Como vocês estão vendo E a gente vai lavar aqui, ó Ó Faz bastante espuma Vou lavar aqui um prato Ó, bastante espuma Como vocês estão vendo, ó Ó Estão vendo? A Sarinha gosta de sabão espumado Eu também Tem esse sabão caseiro Eles são bons Porque ele espuma bastante Tira toda a gordura E deixa a louça muito limpinha Você pode usar Lavando suas louças Lavando pano de prato Pano de chão Roupa Parda Isso Eles 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 Alvejam muito rápido, tá? As roupas de vocês Que tiver É... Encardida Então, meus amores Eu gostei muito E eu espero que vocês tenham gostado Faça Compartilhe nas suas redes sociais Esse sabão saiu muito em conta E tem vários pedaços Como vocês podem ver ali, meus amores Ó Olha o quanto de pedaços que tem Eu trago... Leve pra ir? Sim Ó Aqui eu deixei assim pra vocês verem, ó A espuma que faz Olha o quanto de pedaços que tem, meus amores Então é isso É... É... Verdinho Mas não pegou Mas acho que é porque na hora lá não deu certo Eu tinha que pingar o vidro já dentro do coisa Eu fui colocar numa vasilha Aí conclusão Não deu certo Mas faça que vocês também vão gostar, ó Ficou parecendo um queijo Mas é sabão caseiro de liquidificador, tá? Meus amores Então a gente vai finalizar por aqui Você que gostou, deixa o gostei Tô esquecendo alguma coisa, Sarinha? Não, não Esse vídeo vai já já pro ar, tá, meus amores? E amanhã um vídeo que vai pro ar, não peca Vai ser uma surpresa pra todos vocês, tá? Né, Sarinha? Sim Beijo E onde estiver chegando esse vídeo Que você venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações Beijo, meus amores Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau Agora tira a foto, Sarinha Tchau